1 Coríntios 6, verso 19 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, que texto extraordinário, que texto lindo, precioso. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração, pedindo para que o Espírito, nos traga a revelação, daquilo que Ele mesmo inspirou. Nosso Pai, nós nos prostramos diante da Tua Palavra, reconhecendo que em nós, não há nenhuma capacidade, para interpretá-la, para vermos detalhes profundos que o Senhor tem para nós, precisamos, ó Pai, que Teu Espírito, o ministério do Teu Espírito, atua em nós, porque Ele habita em nós, porque cremos no Senhor, pelo Teu Espírito, que ali naquela cruz, nós fomos crucificados com o Senhor Jesus Cristo, morremos com Ele, esse é um fato que o Teu Espírito atesta em nossas vidas, fomos sepultados com Ele, esta é a verdade da Tua Palavra revelada, e juntamente com o Senhor Jesus, o Senhor nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, nele mesmo, é nele, é onde nós estamos. Estamos aqui, Pai, vivenciando uma experiência humana, mas somos Teus. Pai Santo, nesta manhã, descortina, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa enxergar claramente, esta pessoa bendita do Teu Espírito, que nos foi dado para falar do nosso amado Senhor Jesus Cristo, aquele que fez tudo por nós, aquele que é a nossa vida, é a nossa ressurreição, aquele que é o nosso pão, a nossa água, aquele que é a nossa verdade, aquele que é o nosso caminho, aquele que é a nossa satisfação, por isso, Pai, queremos desfrutar dEle. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa tão magnífica, tão maravilhosa, tão preciosa, que o Pai nos deu, para que Ele então exercesse o seu ministério em nós, para falar de Cristo. Ele foi dado para falar de Cristo. Então, nós dissemos aqui em algumas reuniões, irmãos, que a Trindade Santa, ela está envolvida, desde a nossa salvação, aliás, antes da salvação, desde a nossa criação, nós vamos ver hoje, que a Trindade inteira, está envolvida, quando nós fomos feitos, quando o pecado entrou no mundo, não tem nada a ver com a Trindade, foi uma decisão do homem, comer daquele fruto proibido, por isso o pecado entrou no mundo, e entrou também o vírus da morte, por isso que todos nós iremos morrer um dia, se o Senhor não voltar antes. Então, queridos, a Trindade, trabalhou inteiramente na salvação, vocês se lembram daquela reunião linda da Trindade, quando não existia nada ainda? Quando o Pai disse, aquela voz, estava ali o Espírito, o Filho, o Pai, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, o Nosso Senhor levanta aquela voz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Ele veio, o verbo se fez carne, e a gente vai analisar hoje um pouco, irmãos, que, quando o Senhor Jesus, Ele se fez carne, foi tudo obra do Espírito Santo de Deus. Primeiro, formando um corpo para o Senhor Jesus no ventre da Virgem Maria. A Virgem ali, o Espírito fez um corpo para o Senhor Jesus no ventre da Virgem. Assim também é todo o nosso nascimento. Ele que nos fez dentro do ventre de nossa mãe. Só que Jesus não tinha pecado. Nós nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas, graças ao Senhor, Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova vida, não foi tão somente para nós sermos salvos do inferno, irmos para o céu. Muito mais do que isso. Ele quer introduzir em nós, a Ele mesmo, porque nós somos filhos dEle, e temos que ter a natureza dEle formada em nós, a pessoa de Cristo, para nos parecermos com Jesus. Aí sermos, então, aquela família bendita do Senhor. Então, nós temos todo o suporte do Espírito, para o nosso crescimento espiritual. Pedro vai dizer na sua segunda carta, 1,4, que nos foi dada, para nós, para a igreja, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, não falta nada para você e nem para mim. Nele, em Cristo, nós somos completos, estamos completos, estamos plenos nele. Isso é maravilhoso, isso é tão precioso, né? Isso faz o nosso coração, de fato, nos alegrar. Vocês se lembram, irmão, que o nosso Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz. Então, o Espírito Santo, Ele, o que Ele faz com a obra da cruz em nossa vida? Tudo aquilo que Cristo realizou naquela cruz, no Calvário, o Espírito Santo, Ele aplica toda aquela obra na nossa vida. Então, essa é a função do Espírito. Esse é o ministério do Espírito, também, de aplicar tudo aquilo que Cristo fez, primeiro, nos salvando dos nossos pecados. Então, o Espírito Santo nos leva, primeiro, uma das coisas que é fundamentais, irmãos, ninguém vai experimentar uma regeneração genuína, autêntica, verdadeira, se primeiro não for convencido pelo Espírito, que é um pecador. Enquanto o Espírito não mostrar que você e eu nascemos pecador, não tem como Ele também nos salvar. Então, nós podemos nos converter, e não ser regenerado. Porque, quando o Espírito, Ele nos... A palavra fala que, Jesus disse lá, em João 16, 7 e 8, que, quando o Consolador vier, Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Ele vai mostrar que você, de fato, é um pecador. Nós não sabemos, irmãos, antes de sermos regenerados, qualquer pessoa sabe que ela é uma pessoa pecadora. Não sabe? Claro que ela sabe. Mas ela não sabe o que significa o pecado na vida dela. Enquanto o Espírito ama convencê-la, e quando o Espírito convence um homem ou uma mulher do seu pecado, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela entra em desespero. Ela começa a ter uma visão da podridão que ela é. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Todo ser humano, irmão, sem a vida de Cristo, é um miserável pecador. Mas, não convencido. O dia que ele tiver o convencimento do pecado, pelo Espírito Santo, então ele vai clamar a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí, o Pai revela a sua graça e mediante a graça essa pessoa pode vir a crer na obra consumada do Calvário que o Espírito Santo aplica no interior dessa pessoa, fazendo dela uma nova criatura. Aí ela vai, puxa a vida, graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Hoje, somos libertos, ganhamos uma nova natureza, temos a vida eterna habitando em nós, a vida de Cristo, uma vida que não se acaba mais. Lá em Lucas, capítulo 20, 36, a Bíblia diz que os filhos de Deus não podem mais morrer, não morrem mais. Temos um princípio de vida agora, a vida de Cristo, a vida de ressurreição. Gente, que maravilha é isso? lindo demais, né? Então, para uma pessoa ser salva, é necessário que ela, então, seja convencida do seu pecado. Mãos, o Senhor, pelo seu Espírito, Ele nos deu uma nova vida, nos regenerou, então, quando nós nascemos de novo, Ele vai formar em nós, no momento em que você crê, que você nasceu de novo, acontece uma coisa extraordinária em nosso interior. Vocês se lembram que Efésios 2, 1 fala que nós estamos mortos em delitos e pecados. Um homem no pecado, ele está morto, está morto, ou seja, ele está muito vivo aqui na face da terra, né? Mas, o Espírito dele, não o Espírito Santo, mas o Espírito dele, dentro dele, está apagado, está morto. Então, quando uma pessoa, ela crê naquela obra sacrificial de Cristo, o Espírito Santo, toca ali, no nosso lugar ali, de habitação, dele, Ele nos toca, Ele nos vivifica, então, o Espírito, Ele acende. Vocês se lembram, irmãos, quando aqueles 120 irmãos, estavam reunidos, lá em Atos 2, estavam orando, esperando a promessa do Pai, a promessa do Pai, fala do Espírito Santo, da descida do Espírito, eles estavam ali, todos reunidos, no mesmo lugar, de repente, como que um vento impetuoso, veio do céu, como fogo, e acendeu, aquelas lâmpadas, então, quando eu creio, que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, o Espírito vem, e acende, a minha lâmpada, abra em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, primeiro, aqui, vai mostrar, algo, extraordinário, irmãos, algo fantástico, é um versículo, muito lindo, muito precioso, Zacarias 12, versículo 1, aqui nós temos, uma declaração, maravilhosa, que o Senhor, Ele, forma, em nosso interior, o Espírito, agora, eu queria que você me explicasse, o que que significa, formar o Espírito, dentro do coração, do homem, como que se forma o Espírito, gente, eu não sei, ninguém sabe, o Pai é que sabe, mas eu sei, que, quando eu crino o Senhor, o Espírito Santo, conecta ao meu Espírito, então, eu tenho vida, não essa vida da alma, que se acaba na sepultura, mas uma vida, eterna, diz assim a palavra, Zacarias 12, 1, sentença, pronunciada pelo Senhor, contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, agora, presta atenção, nessa palavra aqui, e formou, o Espírito do homem, dentro dele, então, nós somos seres, quando nascemos de novo, seres espirituais, então, quando eu crino o Senhor, o meu Espírito, ele é regenerado, a palavra formou aqui, é que deu vida ao homem, formou, porque, antes de ser formado, não era Espírito, nós éramos o que? Alma vivente, né, queríamos acabar numa sepultura, mas quando cremos no Senhor, ele forma, ele gera em nós, o Espírito, não o Espírito dele, mas o nosso Espírito morto, foi dado vida a ele, vocês estão me compreendendo irmãos? Agora, por que que Deus deu vida a nós? por que que o Senhor nos fez, homens e mulheres espirituais, quando cremos em Cristo? Sabe por quê? Abra lá, em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, aqui, vai mostrar, qual é a finalidade, do Espírito do homem, não o Espírito do Senhor, né, o Espírito do Senhor, quando conecta, com o nosso Espírito, gera, um Espírito, vivificado, um Espírito, regenerado, um Espírito novo, diz assim, Provérbios 20, versículo 27, a palavra, diz assim, o Espírito do homem, é a lâmpada, do Senhor, a qual, esquadrinha, todo o mais íntimo, do corpo, está vendo aqui? Então, esse Espírito nosso, que foi regenerado, ele é precioso, agora, para o Senhor, por que, o Senhor tem em nós, o seu lugar de habitação, o seu lugar de repouso, seu lugar de satisfação, por que, enquanto o homem está em trevas, Deus não tem satisfação, nesse homem, porque ele é trevas, agora, quando o Espírito, conecta com o nosso Espírito, a luz do Senhor, ela, habita em nós, nos faz, essa chama viva, também, então, o Senhor pode encontrar em nós, descanso, por que? O nosso Espírito, é a lâmpada do Senhor, e sabe por que, irmãos, que, ele formou em nós, o seu Espírito, João 4, 24, vai dizer o seguinte, o Senhor, é Espírito, importa, que os seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, ou seja, então, o Pai, agora, encontrou em nós, o seu descanso, e nós, descansamos nele, nós, o adoramos, naquilo que ele, colocou em nós, o seu Espírito, e pelo seu Espírito, somos habilitados, queridos, a vida cristã, ela é fantástica, ela é dinâmica, ela é maravilhosa, é uma vida que, de fato, nos enche de alegria, amados, o Espírito Santo, ele nos foi dado, para que, na tristeza, ele fosse, o nosso, consolador, por que ele pega, firme conosco, sempre quando você, entristecer, se é filho, o Espírito Santo, de Deus, está junto com você, comigo, para nos consolar, agora, e na alegria, na alegria, irmãos, ele é a nossa causa, ele é a causa, da alegria, na tristeza, ele nos consola, na alegria, ele é a causa, porque, nós não temos, é, um filho de Deus, outra maneira, de nos alegrar, a não ser, no Senhor, entende? Então, é a causa, é ele, a causa, da nossa alegria, é o Senhor, porque o Senhor, o que que é? No cons, nas nossas tristezas, ele é o nosso consolador, mas na alegria, ele é a causa, da nossa, verdadeira, alegria, então, tudo começa, com ele, é, agora, queridos, como eu e você, nós precisamos, amar o Senhor, amar o Senhor, agora, foi, aquele que é, invisível, Espírito Santo, quem nos ensinou, a amar, aquele que é invisível, também, de que maneira? Lembra de Romano 5,5? O amor de Deus, é derramado, em vós corações, pelo Espírito Santo, que nos foi, dado, então, nós temos, alegria, para nos alegrar, amor, para amar, agora, queridos, não é estranho, né, por isso, que o mundo, entra em parafuso, como que nós, então, podemos, irmãos, amar, aquele que é invisível, você consegue amar, aquele que você não vê? Pedro vai dizer, exatamente isso, primeiro, Pedro, no 8, ele fala assim, em quem, vós, não tendo, visto, a mais, não vendo, agora, né, mas, nós o amamos, porque, temos, relacionamento com ele, em nosso espírito, que foi, regenerado, irmãos, e esse texto, que nós lemos aqui, na introdução, acaso, não sabeis, que o vosso corpo, o teu corpo, é, santuário, do Espírito Santo, que está em vós, o Espírito Santo, que está em vós, queridos, não tenha dúvida disso, se você foi, regenerado, você, é habitado, pelo Espírito Santo, de Deus, o qual, tendes, da parte de Deus, queridos, nós temos, o Espírito, mas, esse Espírito, é, da parte de Deus, e, que é interessante aqui, e, que não sois, de vós mesmos, amados, acho que, uma das coisas, mais, preciosas, que, o ser humano, possa ter, nesse universo, é, saber, a quem, ele pertence, a quem, você pertence, irmãos, eu, pertenço, ao Senhor, pertencemos, a ele, isso aqui, alegra, o nosso coração, nós, não somos, de nós mesmos, de quem, nós somos, sou dele, sou do meu Pai, é, e, sou governado, pelo meu Senhor, pelo Espírito, do Senhor, que me guia, a toda a verdade, então, irmãos, o que nós precisamos, é, ter uma intimidade, com o Espírito Santo, para vermos, o agir dele, em nossas vidas, o operar dele, o dirigir dele, as instruções dele, os conselhos dele, ah irmão, se nós, ficarmos distraídos, nós não vamos ouvir, as comunicações divinas, em tudo aquilo, que nós, fizermos, sabe porquê? quando nós, você pode ter certeza, de uma coisa, tudo aquilo, que você faz, e dá errado, sabe porquê, que dá errado? porque você, não consultou, o Senhor, não pediu o conselho dele, não pediu a vontade dele, quando nós pedimos, a vontade dele, ele vai nos orientar, e vamos ter, grande, sucesso, em tudo aquilo, que nós fizermos, porque a palavra fala, se nós então, não, desviarmos, os olhos da lei, e nela, meditarmos, de dia e de noite, irmãos, sabe porquê, que a gente não medita, nela de dia e de noite, porque nós somos, distraídos, com outras coisas, então, a nossa vida, ela é assim, olha, ela vai para lá, para lá, eu estou aqui, mas estou firme, mas o cai para cá, cai para cá, não, se nós meditarmos, neste livro, que foi inspirado, pelo Espírito, de dia e de noite, pode ter certeza, de uma coisa, tudo aquilo, que você fizer, será, bem sucedido, tudo aquilo, porquê? porque vai ter, a direção do Senhor, entende irmãos? você não vai fazer, mais burradas, você vai confiar nele, mas, nós metemos a cara, estamos quase no buraco, no abismo, ai Senhor, me ajuda, tudo errado irmãos, vamos aqui, fazer os nossos planos, Senhor, é da tua vontade, vamos sonhar os nossos sonhos, vamos projetar, pode fazer mil projetos, mas Senhor, eu quero que, tu aproves isso, quero saber, se isto aqui, que eu fizer, é da tua vontade ou não, e se for da vontade do Pai, Ele vai trazer, uma paz no seu coração, tão gostosa, que você vai fazer, e não vai ser envergonhado, você vai ter, grande sucesso, mas se nós, não dependermos dele, irmãos, a nossa vida, vai ser uma vida de, testemunho péssimo, vida de miseráveis, misericórdia, então o Senhor, Ele quer, assumir o controle, da nossa vida, agora, quem está disposto, a se deixar, nas mãos do Espírito, para que Ele então, nos guie, queridos, é maravilhoso, vamos ter alegria, vamos ter paz, vamos ter edificados, ai, como é precioso isso, mas então, vamos, aqui, caminhar um pouquinho, o Senhor Jesus, foi a primeira pessoa, a experimentar, o habitar do Espírito Santo, tudo começa com Ele, começou com o Nosso Senhor, isso foi porque, a própria vida, dentro dele, era o Espírito Santo, o grande segredo, da beleza, e glória, da vida de Jesus, de Nazaré, foi que Ele viveu, em comunhão, com o Espírito de Deus, nascido do Espírito, sustentado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ao deserto, voltou, voltou no poder do Espírito, para realizar sua obra, até que, através do Espírito Eterno, se ofereceu, imaculado, a Deus, Hebreus 9,14, muito mais, o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará, nossa consciência, de obras mortas, para servirmos, ao Deus, olha que interessante, aqui, nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, desde quando Ele começou, o Seu Ministério, ali no vento de Maria, carne, depois, no Jordão, a vida dEle, sempre foi guiada, pelo Espírito, Jesus não moveu, uma palha sequer, se não, na dependência, do Espírito Santo, de Deus, né, inclusive, aqui, Ele se entregou, foi pelo Espírito Eterno, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito, conduzindo Jesus, à cruz, sendo a suficiência, de Cristo, na cruz, então, Ele pôde, a si mesmo, pelo Espírito, se oferecer, sem mácula, a Deus, então, irmãos, o sacrifício, de Cristo na cruz, nós somos, muito egoístas, em pensarmos, que aquela morte, foi, em primeiro lugar, por nós, não foi por nós, a morte de Cristo, na cruz, em primeiro lugar, foi para Deus, que não poderia ser, primeiro por nós, porque então, o Pai não aceitaria, então, lembra, que até na lei, foi instituído, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, sempre começa com o Pai, com Deus primeiro, então, Cristo se entregou, a morte, primeiro foi, a Deus, só que, nessa oferta, do corpo de Cristo, Ele nos alcançou, o Pai alcançou, o seu propósito, na vida do filho, quando, o Pai aceitou, o filho, aceitou, aquilo que Ele fez, agora, aí sim, entra-nos, porque, primeiro, o filho, oferecendo-se, ao Pai, inteiramente, o filho morreu, para o Pai, então, o Pai ficou satisfeito, com aquilo que Cristo fez, por isso, Ele nos incluiu, na sua morte, por isso, que quando nós, cremos no Senhor, irmãos, quando alguém, crê em Cristo, o Pai aceita, porque o Pai, ficou satisfeito, com aquilo, que Cristo, realizou, na cruz, entende? Muito precioso, nós termos, esse entendimento aqui, a morte de Cristo, foi em primeiro lugar, para o Pai, na entrega do corpo de Cristo, pelo Espírito, é que nós, fomos, alcançados, a morte foi para todos, mas primeiro, foi para o Pai, entende? Porque senão, nós poderíamos ser alcançados, né? Tudo aquilo, que não é feito, no Pai, e para o Pai, não tem valor nenhum, irmãos, Cristo, diz aqui, pelo Espírito, Eterno, a si mesmo, se ofereceu, sem máculo, a Deus, o certo, seria aqui, né? O certo, mas, não seria o certo, aí, ofereceu, sem máculo, para nos salvar, dos nossos pecados, em outras, em outros textos, nós vamos ter, essa ideia, que fala dessa obra, realizada em nosso favor, sim, mas, primeiro, foi ao Pai, tudo, é no Pai, e depois, para nós, então, ele fez, isto, para o Pai, então, consequentemente, purificará, a nossa consciência, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, irmãos, essa purificação, não foi só para judeus, não, foi para nós, gentios, também, lembra da casa de Cornélio, que era gentil, eles também foram, foram purificados, não só para judeus, Jesus, quando se entregou ao Pai, entregou ao Pai, para que, então, o Pai, fizesse uma obra, em toda a humanidade, que cresse nele, que ele sabia, que iria crer nele, né, então, isso é, tão magnífico, tão maravilhoso, agora, irmãos, nunca, irmãos, nunca esqueça, eu e você, nós somos sujeitos a erros, a cometer pecados, uns contra os outros, mas, por favor, não fique com minhoca na cabeça, dizendo o seguinte, puxa, eu fiz isso, então, eu não sou filho de Deus, não, você foi crucificado com Cristo, você morreu com Cristo, Cristo é a sua vida, o seu pecado, foi purificado, irmãos, Hebreus 1, 3, a palavra fala que, Ele depois que purificou os nossos pecados, assentou-se a dessa do Pai, os pecados foram purificados, então, quando você, de fato, cometer um pecado contra o seu irmão, vai tratar com Ele, porque, com relação ao Pai, está purificado, porque o Pai, quando olhou para você, quando Ele escolheu você para crer em Cristo, lembra de Jeremias, 1,5, vai para o texto lá, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é um princípio aqui, irmãos, tão lindo, tão maravilhoso, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, 1, versículo 5, de Jeremias, e por favor, não se esqueça disso, é muito importante, para o teu crescimento com o Senhor, a palavra, ela diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta as nações, irmãos, observa essa frase aqui, olha, eu te conheci, eu te conheci, olhou aí, Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre materno, e eu te conheci, então, quando ele chamou, você, para crer nele, ele sabia que lá na frente, você ia, errar, então, irmãos, ele nunca, pensou assim, olha, por que que eu fui escolher o irmão lá, me arrependi de escolher o irmão, não, ele já te conhecia, antes de, formar você no ventre materno, você está me compreendendo irmãos, que lindo que é isso, então, eu já te conhecia, Senhor, eu já sabia que você ia errar, mas o sangue do meu filho, purificou, você dos seus pecados, eu já aceitei você, desde que nós cremos nele, irmãos, que maravilha é isso, que amor que é esse, é, às vezes a gente fica pensando, pensando, esse Deus é um Deus que, não, Deus de amor, mas ele é severo também, é, então, eu te conheci, então queridos, não se aflige, quando você errar, é, porque ele já sabia, que você ia errar, né, porque também, ele já fez a purificação, dos pecados, e um detalhe aqui, que é importante, ele, o sangue de Cristo, sem mácula, a promessa, é que, purificaria a nossa consciência, de obras mortas, irmãos, a pior coisa, que existe na face da terra, é uma pessoa, com a consciência pesada, no pecado, todo ser humano, tem uma consciência, sem Cristo, ela é pesada, então, ele não tem paz, não consegue dormir, vive uma vida, perturbada, e perturbada, porque o pecado, a própria lei, cobra, cobra, e a pessoa fica perturbada, e não acha saída, um dia, quando essa pessoa, escuta o Evangelho, que ela já foi aceita, na cruz em Cristo, no corpo de Cristo, aí irmãos, a consciência fica, límpida, sem nenhum peso, então, nós podemos servir, ao nosso, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, viveu em constante cooperação, com o Espírito de Habitação de Deus, sem nunca o resistir, entristecer ou apagar, qual foi o resultado, de tal viver? O Espírito de Deus, se tornou manifesto, no Espírito de Jesus, a pessoa real, do Espírito Santo, ela se refere, também, aquela pessoa, na manifestação, do caráter, trabalhado na mente, no temperamento, e na disposição, de Cristo, queridos, deixa eu só, colocar uma coisa aqui, que me veio à mente, quando o Senhor Jesus, esteve aqui, na face da terra, ele, algumas vezes, ficou indignado, lembre-se, ele, abdicou, de todos os seus atributos, como Deus, nunca deixou de ser Deus, ele viveu uma vida, de dependência, ele ganhou uma carne, humana, um espírito humano, uma alma humana, ele ganhou, tudo nele, era humano, mas ele era Deus, encarnado, então, o Espírito, o capacitava, e o habilitava, em, todas as vezes, que ele era, ultrajado, rejeitado, sempre o Espírito, trabalhou nele, então, esse mesmo Espírito, é o que trabalha, em nós, irmãos, nos habilitando, a enfrentar, aquelas circunstâncias, que as vezes, dá uma vontade, assim, de nós, parece como que, arrancar o pescoço, de alguém, mas o Espírito, em nós, vai exercer, o seu fruto, que é o domínio próprio, como fazia, com o Filho de Deus, então, a pessoa real, do Espírito Santo, ela se refere, também, àquela pessoa, na manifestação, do caráter, trabalhado na mente, no temperamento, e na disposição, de Cristo, estas, duas frases, nos levam, a consideração, do visível, e do invisível, na vida, e no caráter cristão, Galatas 5, 25, a palavra fala assim, se vivemos, no Espírito, andemos, também, no Espírito, se vivemos, no, andemos, então, percebe aqui, irmãos, que, o Espírito de habitação, que habita em nós, Espírito Santo, Ele, é aquele, que vai nos capacitar, a tornar, a vida de Cristo, visível, em nosso, falar, em nossas atitudes, coerentes, e adequadas, o Espírito, o Espírito, vai, nos adequar, a tudo aquilo, que concerne, ou que se parece, com o caráter de Cristo, vai formando em nós, então, vai fazendo de você, uma pessoa mais mansa, vai fazendo de você, uma pessoa mais amável, vai fazendo de você, uma pessoa mais alegre, vai fazendo de você, uma pessoa mais longânima, que tem mais domínio próprio, porque, irmãos, todos nós, somos bravos, somos nervosos, começam a cutucar a gente, vai e vai, a gente já fica, daquele jeito, mas o Espírito, então, vai mostrando, que você morreu com Cristo, que agora, Ele quer, amar, e passar por todas as circunstâncias, através de você, usando você, no aspecto, prático, do nosso viver cristão, é, então, Ele vai, manifestando o Cristo em nós, operando o Cristo em nós, tudo aquilo que Cristo é, Ele vai, revelar isso em nós, exercitar isso em nós, é uma paz, é uma paz, irmãos, que o mundo, vão ficar admirados, e dizer o seguinte, puxa vida, diante de tudo isso, como é que você consegue passar, nessa situação, dessa forma, uma paz, tão gostosa, tão maravilhosa, você não, fica preocupado, não fica xingando, não fica aí, jogando praga em ninguém, uma pessoa, tão amável, o que que você tem? O Espírito de Cristo, habitando em mim, o Espírito Santo, habitando em mim, o Espírito do Pai, habitando em mim, me habilitando, e me capacitando, irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo, deixa eu voltar aqui, e me referir ao Senhor Jesus, irmãos, Senhor Jesus, Ele poderia fazer muitas coisas, por Ele mesmo, mas Ele não fez, em tudo, dependeu do Espírito, abra lá em Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, deixa eu mostrar alguns versículos aqui, a respeito da dependência de Cristo, com relação ao Espírito, 4, versículo 1, a palavra, ela diz assim, olha, Lucas 4, verso 1, Jesus, cheio, do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, está vendo? Jesus, Ele foi para o deserto, foi, mas Ele foi guiado pelo Espírito Santo, voltou do Jordão, guiado pelo Espírito Santo, né? Então, Ele andava, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo, sempre o guiou, sempre o orientou, sempre o levava para lá, e levava para cá, olha agora aqui, irmãos, o versículo 14, versículo 14, diz assim, aí desse mesmo capítulo, então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama, correu por toda a circunvizinhança, está vendo? Ele, no poder do Espírito, Ele regressou para a Galileia, o Espírito levou para o deserto, o Espírito regressou Ele do deserto, vocês entendem o que é uma vida, que é guiada pelo Espírito? Jesus não fazia nada, se não pelo Espírito Santo, olha aqui irmãos, o versículo 18, aqui vai mostrar, que Ele não fez nenhuma obra, fora do Espírito, diz assim, versículo 4, 17 e 18, então, lhe deram o livro do profeta Isaías, deram para Cristo, e abrindo o livro, achou o lugar, onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, então, pelo Espírito, Ele evangelizava os pobres, enviou-me, para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, tudo pelo Espírito, Ele fazia, vocês entendem irmãos, o que é uma vida, de dependência do Espírito, eu não faço nada, sem antes, ser guiado pelo Espírito, sem antes consultar o meu Senhor, isso é um cristianismo verdadeiro, não o que a gente vê por aí hoje irmãos, tanto distanciamento do Espírito, tantas distrações do Espírito, tantos enganos, que a gente vê, apresentado no meio do povo de Deus, que não tem nada a ver com o Espírito, por quê? Nós fazemos, nós vamos atuar, vamos deixar o Espírito aqui, se a gente não puder, a gente vai chamar o Espírito, não irmãos, é para a gente, fazer conhecido diante dEle, tudo, se não, isso vai gerar em nós, ansiedade, ansiedade, e ansiedade nos corrompe, nos corrói, nos mata, nos fere, nos deixa doentes, olha, viver uma vida, guiada pelo Espírito, é uma vida, absolutamente, saudável, é uma vida, preciosa, maravilhosa, né? Então irmãos, e o Espírito Santo, vai nos ensinar, Ele prometeu isso, deixa eu ler mais um texto aqui, Salmo 143, versículo 10, Salmo 143, verso 10, que vai mostrar também, que Ele é o nosso professor, que maravilhoso professor, nós temos aqui, Salmo 143, versículo 10, apenas, diz assim a palavra, ensina-me, a fazer a tua vontade, puxa vida, é tão difícil saber a vontade do Pai, então irmãos, orem, ensina-me, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me, o teu bom Espírito, por terreno, plano, está vendo irmãos? precisamos, se nós, quisermos, saber a vontade do Pai, o Espírito vai nos guiar, a palavra, para nós compreendermos, entendermos, e vai nos dar a suficiência, para fazermos a vontade dEle, e Ele vai nos guiar, porque, o Espírito Santo, diz aqui, é o bom Espírito, Ele é o bom Espírito, vai guiar, com prazer, aquele que não tem pressa, aquele que começa a trabalhar em nós, aquele que começa a nos vivificar, mostrar quem é Cristo, isso é maravilhoso, então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, a ausência do Espírito de Cristo, demonstra a ausência do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Cristo, prova a presença do Espírito de Deus, quando é que uma pessoa, pode ser habitada pelo Espírito Santo? é tão somente, quando ela crê, em sua co-crucificação, juntamente com Cristo, ou seja, está unida a Cristo, na morte e na ressurreição, a partir dessa experiência, ela é habitada, e selada, com o Espírito Santo, vamos ler, Efésios, 1, verso 13, em quem, também, vós estáis, depois que ouvisteis, a palavra da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele, também crido, foste selados, com o Espírito Santo, da promessa, irmãos, aqui, primeiro que, para o louvor, da glória, da sua graça, está lá, Paulo, dos do Senhor, em quem também, vós estáis, só podemos estar nele, quando, ouvimos a palavra, da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele, também, crido, aí, nós vamos ser selados, esse selo aqui, vai mostrar que, acima de tudo, o Espírito Santo, ele é, é a autenticação, a certificação, do fato, de que nós somos, indubitavelmente, filhos de Deus, porquê? Romanos, 8, 16, vai dizer, vai dizer o seguinte, porque, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que somos, filhos de Deus, isso é tão precioso, então, há uma testificação, então, este selo, é uma marca, né, que o Pai, coloca em todos os seus filhos, é uma marca, é, até, o dia do nosso resgate, até quando ele vier, para nos, buscar, para ele, né, isso é precioso, por isso, nós jamais devemos, entristecer o Espírito Santo, pelo qual, nós somos selados, para aquele dia, né, vamos ver esse texto, Efésios 4, 30, Efésios, capítulo 4, versículo 30, que texto maravilhoso, irmãos, ai, como nós devemos alegrar, porque, esse texto está na Bíblia, porém, ele tem dois aspectos, né, dizendo o seguinte, Efésios 4, versículo 30, e não, entristeçais, o Espírito de Deus, no qual, fostes selados, para o dia da redenção, então, você vai, para lá, teu corpo, vai ser, é, resgatado, vai para lá, totalmente glorificado, mas você foi selado, agora, tem uma coisa aqui, que é negativa, e não entristeçais, o Espírito de Deus, como que nós podemos, entristecer o Espírito, tem uma listinha aqui, do versículo 25, até o 29, isso aqui, que muitos de nós, praticamos, e temos que ser sinceros, né, entristece o Espírito, o que que entristece o Espírito? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, às vezes, quando nós falamos a verdade, para um irmão ou irmã, dói e machuca, mas temos que falar a verdade, senão, eu estou sendo cúmplice, da mentira, para de falar mentira, você foi selado, pelo Espírito, e todas as vezes, que nós mentimos, nós estamos entristecendo o Espírito, estamos apagando o Espírito, em nós, o que mais? Porque somos membros, uns dos outros, quando nós mentimos, para um irmão ou irmã, estamos prejudicando, as nós mesmos, é o meu corpo, nós somos o corpo de Cristo, entende isso irmão? Quando você mente, para um irmão ou para uma irmã, está mentindo, para você mesmo, está enganando a quem? A você mesmo, o que mais? Iraivos e não pequeis, você vai ficar irado, mas não peque, é? O que mais? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com o que acudir, ao necessitado, não sai da vossa boca, nenhuma palavra torpa, irmãos, quantos irmãs e irmãs, que a sua boca, só fala besteiras e bobagem, isso entristece o Espírito de Deus, essas piadas, esse falar nojento, sujo, porco, fomos regenerados irmãos, para que falar besteiras? Isso entristece o Espírito, o que mais? Nenhuma palavra torpa, palavra torpa, cheira peixe podre, queridos, eu acho tão inconveniente, na vida de um filho de Deus, um falar obsceno, um falar descabido, um falar podre, nojento, um falar, misericórdia, eu tenho muita dificuldade, ficar perto de pessoas, que são, fala coisas, níveis, uma baixaria de sexo, menosprezando a mulher, fazendo um monte de coisa, meu Deus do céu, palavra torpe, aqui, se nós fizéssemos uma lista, aqui irmãos, olha, ia cutucar muita gente, aqui hoje, inclusive eu, mas então, palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça, ao que houve, se você não tem nada, para falar de bom, de mal também, você não tem o direito, cala sua boca, fique quieto, você não acostuma, e se você, começa a falar isso, as pessoas estão a sua volta, vai aprender, o que você fala, entende irmãos, às vezes, eu tomo cada susto, às vezes, com cada filho, filho de Deus, cada coisa, que sai da boca, misericórdia, misericórdia, é assustador, entende, então, não entristeçais o espírito, fomos selados irmãos, e este selo aqui, é um selo, vocês se lembram, quando Daniel, foi jogado na cova, na cova dos leões, então, ali foi instituído, uma lei chamada, a lei dos medos, e dos persas, a lei dos medos, e dos persas, era uma lei, que quando o rei, selava com seu anel, não poderia ser revogado, revogado, tinha que ir, até as últimas, consequências, então, aqueles sátrapas, os presidentes, ali, ficaram com inveja, de Daniel, e levantaram, ali, uma suspeita, falsa, sobre Daniel, e o condenaram, a lançar ele, nas covas dos leões, leões famintos, então, Daniel, tinha que ser colocado, ali, na cova dos leões, então, mas para isso, o rei, tinha que selar, para confirmar, e aqueles, homens, súditos, falavam para o rei, olha aqui, rei, não esqueça, vamos lá, para Daniel, capítulo 6, eu acho esse texto, tão precioso, quero mostrar aqui, também, um princípio, fundamental, para que os irmãos, saibam, entendam, quão significativo, significa ser selado, com o Espírito Santo, Daniel 6, versículo 15, ao 17, presta atenção, aqui irmãos, Daniel 6, de 15, ao 17, a Bíblia, diz assim, olha só, então, aqueles homens, foram juntos ao rei, e lhe disseram, sabe ó rei, que é lei dos medos, e dos persas, que nenhum interdito, ou decreto, que o rei sancione, se pode mudar, então, o rei, ordenou, que trouxesse a Daniel, e o lançasse, na cova dos leões, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu, continuamente serves, que ele te livre, foi trazido uma pedra, e posta sobre, a boca da cova, selou-a, o rei, com o seu próprio anel, e com, o dos seus, grandes, para que, nada se mudasse, a respeito de Daniel, então, Daniel, tinha que ir para a morte, tinha que ir para a morte, então, o rei selou, esse selo, não podia ser mudado, agora irmãos, quando nós cremos no Senhor, se a lei, dos medos e dos persas, não podia ser mudada, quando cremos no Senhor, o Espírito nos sela, que somos dele, você acha que ele vai mudar isso irmãos? Nunca, que privilégio nós temos, em poder crer, no Senhor, queridos, que lindo é isso, que precioso é isso, ah irmãos, e a palavra vai dizer, lá em Eclesiastes 3,14, porque eu sei, que tudo quanto Deus faz, durará, eternamente, e esse selo, é para sempre, ele marcou seus filhos, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, versículo, 20 e 21, olha que texto maravilhoso, 2 Coríntios, 21 e 22, a palavra, ela diz assim, 2 Coríntios 1, 21 e 22, mas aquele, que nos confirma, convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que também, nos selou, e nos deu, o penhor, do Espírito, em nosso coração, sabe o que é penhor? É a garantia, você é dele, se foi marcado, com esses selos, se foi selado, pelo Senhor, ninguém mais te toma, nem mesmo Satanás, nem mesmo você, se você quiser voltar atrás, não tem mais jeito, porque, ele lhe deu, a vida eterna, nós nunca vamos perecer, né, foi o Senhor Jesus, quem disse isso, então, descanse, nessa, graça maravilhosa dele, e na palavra, que ele diz, está vendo irmãos, nós, fomos selados, quando nós cremos, fomos selados, com o Espírito Santo, da, promessa, aqui não é a marca da promessa, igual o pessoal canta, eu tenho a marca da promessa, não, é aqui, é a promessa, a promessa, nós já temos, e somos habitados, pelo Espírito Santo de Deus, é, vamos continuar, quando o Espírito de Deus, está entronizado, não vivemos, mais na carne, sim no Espírito, depois, pouco a pouco, virá a plena, frutificação, do caráter cristão, pois este, não alcança a perfeição, num instante, pois ela é gradual, conforme diz, as escrituras, em Marcos 4, 28, a terra, por si mesma, fortifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão, cheio na espiga, está vendo, esse é o caminho, da maturidade, ele nos regenerou, colocou o nosso Espírito, para nós avançarmos, primeiro, a erva, a palavra vai dizer, que toda carne, é erva, né, então, essa erva, a palavra fala, que ela morre, então, quando a carne morre, ela tem dois destinos, ou ela vai, para o inferno, ou ela vai para, o Senhor, uma carne glorificada, aqueles que creram no Senhor, vão receber um corpo, glorificado, esse corpo aqui, vai virar poeira, mas vamos receber, do Senhor, um corpo, semelhante ao corpo, da sua glória, né, então, irmãos, quando, nós cremos em Cristo, uma coisa, extraordinária, acontece, é, do ponto de vista de Deus, indubitavelmente, essa palavra aqui, indubitável, é incontestavelmente, você se torna, uma pessoa, perfeita, deixa eu explicar, lendo a Bíblia, Filipenses, 3, Filipenses, capítulo 3, deixa eu mostrar aqui, dois versículos, para os irmãos, versículo 15, Paulo diz assim, olha, Filipenses 3, 15, então, quando você crer no Senhor, esse todos aqui, todos os que creram, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura, pensais, de outro modo, também isso, Deus vos esclarecerá, então, quando você crer, você é perfeito, por quê? Porque aquele que é perfeito, vem para dentro de você, você é perfeito, mas, olha aqui o contraste, o versículo 12, diz assim, não que eu, o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas, prossigo para conquistar, aquilo para o que também, foi conquistado, por Cristo Jesus, então, aqui Paulo fala, que nós somos perfeitos, então, quando você crer em Cristo, Deus nos vê, através de Cristo, Ele vê o Filho em nós, perfeitos, mas, eu e você, precisamos de ser, aperfeiçoados, então, Paulo diz o seguinte, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, essa palavra perfeição, sabe o que ela significa? Maturidade, entende? Cristo é perfeito, então, quando eu creio, somos perfeitos, porque Cristo é a nossa vida, eu sou perfeito nele, o Pai me vê perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, santo e sem defeito, isso é claro, mas, eu sei, e você também sabe, que nós não somos perfeitos, então, pelo caminho da cruz, pelo trabalho da cruz, pelo Espírito Santo, pela palavra, Ele vai nos aperfeiçoando, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, criando circunstâncias, vai criando problemas, talvez alguma doença, ou algumas dores, Ele vai nos aperfeiçoando, porque quando eu tinha uma dor, eu xingava, eu berrava, agora, quando eu tenho uma dor, ô meu Pai, está doendo muito, mas, graças ao Senhor, porque eu sei, que isso aqui, é o teu tratamento, na minha vida, é diferente, então, estou sendo aperfeiçoado, Pedro fala assim, Deus de toda a graça, 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, que em Cristo, vos chamou a sua eterna glória, depois, de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar, está vendo? Então, então, aqui, é claro, a terra por si mesma, frutifica, irmãos, essa terra aqui, claro, falando de uma forma espiritual, aqui, a terra que é literalmente, a terra, onde você planta uma semente, primeiro da erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga, então, no sentido espiritual, essa terra aqui, é os corações, que recebemos a palavra, a semente, a semente é a palavra, recebemos, ela vai produzir primeiro, a erva, a vida, mas não para aí, depois a vida vai produzir, fruto, a espiga, e depois, o grão cheio na espiga, plenitude de Cristo, queridos, vocês entendem que Deus tem nos chamado, para uma vida de crescimento, e não de ser evangélicos, aí igrejeiro, para a igreja, buscar a bênção, aleluia, ai Deus tem nos abençoado, irmão, não é nada disso, que Deus quer para nós, irmãos, nós temos que, ter os nossos olhos, abertos, para, entendermos, o projeto do pai, na nossa vida, não é, o projeto do pai, na nossa vida, não é você ter uma família feliz, o projeto do pai, na nossa vida, não é fazer você feliz, nem triste, é fazer você um santo, um filho, ruio, voz, um filho maduro, vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque, nós vamos para lá, então, isso é precioso, então, Paulo se esforçava, exatamente para isso, abra aqui no outro livro, Colossenses 1, versículo, 27 e 28, olha aqui, amados, que coisa preciosa, diz assim a palavra, olha, versículo 27, os quais, Colossenses 1, 27, os quais, Deus, quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual, nós anunciamos, Cristo, né, nós, anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que, apresentemos, todo homem, perfeito, em Cristo, aqui a palavra perfeito, é teleios, teleios, significa, maduro, entende, muito interessante, aí, ele diz assim, no 29, para isso, é que eu também, me afadigo, esforçando-me, o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera, eficientemente, em mim, pela operação, do Espírito nele, ele se esforçava, e advertia, em toda a sabedoria, para apresentar, todo homem perfeito, em Cristo, isso nós estamos fazendo aqui, irmãos, para levar vocês, homens e mulheres, nós como igreja, perfeitos em Cristo, homens e mulheres, maduros, isso que ele quer para nós, esse é o sentido aqui, ele vai fazer isso, pelo Espírito Santo, mas vamos continuar, o Espírito Santo, é o único que pode produzir, naquele que nasceu de novo, o Espírito de Cristo, isto é, o Espírito semelhante, ao que foi manifestado, em Cristo, a manifestação, do Espírito Santo, na vida de Cristo, terá a mesma manifestação, e influência, em todo, em todo regenerado, que responde ao Senhor, sim, em todas as coisas, e até mesmo na morte, o Espírito de Deus, veio manifestar, a vida de ressurreição, não somente, em Cristo, mas em todo aquele, que nasceu de Deus, olha que texto, extraordinário, nós temos aqui, Romanos 8, versículo 11, olha que texto, irmãos, se, habita em vós, o Espírito, daquele que ressuscitou, a Jesus, dentre os mortos, esse mesmo, que ressuscitou, a Cristo Jesus, dentre os mortos, vive, ficará, também, o vosso corpo mortal, por meio, do seu Espírito, que em vós, habita, oh irmãos, que delícia, isso aqui, aquele mesmo Espírito, se habita em vós, o Espírito, daquele, de Deus, que ressuscitou, a Cristo, dentre os mortos, esse mesmo Espírito, não é outro, é o mesmo Espírito, que levantou Jesus, dentre os mortos, dará vida, também, a, a, vosso corpo mortal, por meio, do seu Espírito, que em vós, habita, você entende isso irmãos, isso é maravilhoso, não é? Isso é, fantástico demais, isso é tremendo, fomos sepultados, com ele na morte, pelo batismo, para que, assim como Cristo, foi ressuscitado, da glória do, pela glória do Pai, assim também, andemos nós, em vida nova, e novidade de vida, maravilhoso, o Espírito Santo, é Deus, e é também, uma pessoa, ele não é, uma energia, impessoal, uma mente fria, uma personalidade, sem personalidade, sem coração, a Bíblia, não coloca o Espírito Santo, na categoria do isto, da coisa, mas do tu, da pessoa, há, no entanto, muita confusão, a esse respeito, inclusive, nos meios evangélicos, você já observou, que as nossas orações, quando relacionadas, ao Espírito, muitas vezes, lhe atribui, apenas, poder energético, oramos assim, olha, ó Deus, manda a força do Espírito, o poder do Espírito, a influência do Espírito, não, ele é uma pessoa, irmãos, que habita em nós, o Espírito Santo, é quem nos regenera, e nos transforma, numa nova criação de Deus, nos faz nascer de novo, João 3,5, a palavra de Deus, diz assim, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer, da água, do Espírito, não pode, entrar, no reino de Deus, quem que nos regenera, é Cristo, é o Espírito Santo, de Deus, Cristo fez a obra, então o Espírito, aplica a obra de Cristo, em nós, Cristo morreu, morreu, então o Espírito Santo, nos faz enxergar, que naquela cruz, eu também morri com ele, ressuscitei com ele, pelo Espírito, Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro 1,23, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive, é permanente, ela vive, a vida de Cristo, lembra de Tiago, 1,18, pois segundo o seu querer, ele, nos gerou, pela palavra, da verdade, para que, fôssemos como o que, primícias da sua, criatura, então nós somos, obras do Espírito Santo, queridos, e não para aí, por esse mesmo Espírito, lembra de Romanos, 8,1 e 2, agora, porém, nenhuma, condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, lembra, e o versículo 2, lembram, ou não lembram, Romanos, 8,2, vamos ler lá irmãos, olha que lindo, esse texto aqui, Romanos, 8, versículo 2, esse é o Espírito, é uma lei, do Espírito, que dá vida, ele é chamado na palavra, como o Espírito da vida, diz assim, Romanos, 8,2, porque, a lei, do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nunca fora de Cristo, te livrou, da lei do pecado, e da morte, está vendo, foi ele que fez, essa obra, Cristo fez a obra, ele fez a obra, então, em tudo em nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faz, mas hoje, estamos dando, um enfoque aqui, para a pessoa, do Espírito Santo, de Deus, ele que faz, sem a obra, do Espírito, não há nada, não há nada, novo no coração humano, somente o Espírito, gera uma nova criatura, a moral social, faz surgir, um moralista, os compromissos, os cívicos, faz aparecer, um cidadão responsável, a política, faz, desabrochar, um homem, crítico, e esperto, a religião, faz nascer, um filantropo, o amor, pela família, torna o ser humano, menos egoísta, mas, nenhuma destas coisas, faz nascer, um novo homem, segundo a imagem de Deus, as escrituras, afirmam em João 3, 6, o que é nascido, da carne, é carne, o que é nascido, do Espírito, é Espírito, somente o Espírito Santo, de Deus, pode gerar em nós, um Espírito novo, porque, irmãos, a moral social, vai produzir, só moralista, e as vezes, com cara muito boa, de evangélico, frequentamos uma igreja, mas são moralistas, todo moralista, é crítico, e todo crítico, é estéreo, não tem amor, não tem alegria, não tem paz, são meios, assim como que, retraídos, moralidade, a moral religiosa, faz exatamente isso, então, os compromissos cívicos, faz aparecer, um cidadão responsável, todos nós, somos responsáveis, diante da lei, dos homens, é, então, faz exatamente isso, a política, torna o homem, crítico, e também esperto, não faz isso, e a religião, faz o homem, filântropo, né, doador de boas obras, a gente vê, por aí, religioso, gosta de fazer as coisas, né, boa para os outros, isso é religião, agora, só o Espírito Santo, faz, gerar, um novo homem, uma nova criatura, um filho de Deus, um santo, ele faz, Jesus disse aqui, para Nicodemus, o que é nascido da carne, é carne, se você nasceu do seu pai, você é filho do seu pai, agora, se você é nascido do Espírito, você é, um Espírito, vivificado, observa aqui, o que é nascido do Espírito, do alto, é um Espírito, regenerado, estão me compreendendo aqui, irmãos, isso é precioso, porque, irmãos, mesmo aqueles, que não são, filhos de Deus, foi Deus quem fez, essa criatura pecadora, ali no ventre da sua mãe, vocês sabiam disso ou não? Ali, por exemplo, tem uma irmã que hoje, ela está grávida, não está? Mas, tiveram ali um relacionamento, o casal vai gerar, o Davi, não é assim? Tem mais alguma outra pessoa grávida, aqui hoje ou não? Não, não é? Mais ninguém, então é o seguinte, eles tiveram participação, ali no ato sexual, mas só isso, mas quem, gerou, lá dentro, é o Espírito Santo, lindo isso, abra lá em Jó, capítulo, se eu não me engano, é 33, versículo 4, Jó, 33, verso 4, a palavra de Deus, ela diz assim, Jó, 33, versículo 4, olha que interessante, não só nos faz, mas também nos dá vida, o sopro da vida, Jó, 33, 4, a palavra fala assim, o Espírito de Deus, me fez, quem foi que te fez? A Bíblia diz que é o Espírito de Deus, e o sopro do Todo-Poderoso, sopro aqui também é Espírito, e o Espírito do Todo-Poderoso, me dá vida, né? está vendo aqui, precioso, abra agora no Salmo 139, nós conhecemos esse texto aqui, olha que preciosidade é isso, versículo 13, Salmo 139, versículo 13, olha o que a Bíblia diz, irmão, a palavra fala assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, ele me costurou, ele me fez, ele me ordenou ali dentro, ele fez todos os seus desenhos no seio da minha mãe, verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda em forma, ou seja, quando eu não era, ele já me viu, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, por quê? Porque aqui, quando ele colocou determinado, dá uma ideia que Deus é que determina tudo, não, ele escreveu, antes de você nascer, de criar mundo, ele já escreveu a sua trajetória, essa trajetória que nós vamos traçar, ele já sabia desde a fundação do mundo, então ele já, meu filho, vai ser assim, vai ser assado, porque ele quis, porque nós quisemos assim, agora, fomos regenerados, aí o Espírito habita em nós, aí vamos ser guiados pelo Espírito, nós podemos também resistir ao Espírito, fazer a nossa vontade, e não a vontade dele, por isso que a gente muitas vezes, quebra tanto a cara irmãos, como nós quebramos a cara, por quê? Não ouvimos as comunicações do Espírito, pela sua palavra, né? Mas vamos continuar, somente o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, pode fazer aparecer o ser humano, aparecer o ser humano cidadão do reino de Deus, qualquer outra perspectiva de fazer o novo homem, sem um encontro radical, essencial, revolucionário e dramático com o Espírito, é totalmente utópica, e fadada ao fracasso, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o que é que a nossa carne produz? Sabe o que a nossa carne produz? Eu não vou falar daquelas coisas terríveis, que fala lá em, em, Marcos capítulo 7, de 21 a 22, nem em Gálatas, capítulo 5, de 19, até o 22, ali a carne, o que que a carne produz? Mas sabe o que que nós produzimos? Sabe o que que nós produzimos de bom? Somente uma coisa chamada vento, vento, abra lá em Isaías, capítulo 26, Isaías 26, agora, vejam o 19 aqui irmãos, que lindo texto, diz assim a palavra, promessa do Senhor, profetizado pelo profeta Isaías, os vossos mortos, e também o meu cadáver, aleluia, viverão, e, ressuscitarão, agora ele fala assim, aí não termina, ponto e vírgula, é continuidade do assunto, despertai e exultai, os que habitam, os que habitais, no pó, porque o teu orvalho, orvalho aqui irmãos, fala de vida, orvalho é vida, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra, dará a luz, os seus mortos, aleluia irmãos, que coisa linda, a palavra de Deus, tu tantas promessas, falando aqui, daquilo que o Espírito, iria produzir, em nós, vida, vida em abundância, então vamos ler aqui, Romanos 8 verso 13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, certamente vivereis, certamente vivereis, irmãos, vocês se lembram, irmãos, que, mortificar, o Espírito Santo, habitando em nós, Ele vai mortificar, tudo aquilo, que não presta em nós, porque, ah, eu nasci de novo, sou perfeito agora, claro que não é perfeito, você vai ter muitos problemas, com você mesmo, mas o Espírito vai, eliminando, todas essas, porcariadas nossas, levando a morte, porque irmãos, eu e você, nós éramos como aquele cadáver, ambulante, todo, homem bom, que paga os seus impostos, que não rouba, não mata, que trabalha aí, vive uma vida boazinha, vai para o inferno, agora, esses cadáveres, que andam para lá e para cá, quando creem em Cristo crucificado, o Espírito Santo, vem habitar dentro, lembrei de um texto aqui agora, abra lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, porém, em, a palavra em, significa dentro, porém, dentro em vós, o meu Espírito, e, vivereis, e vos estabelecerei, na vossa própria terra, então sabereis, que eu sou o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, sabe porque, que ele disse, ele fez, porque ele falou aqui, na eternidade dele, porque ele já, cordeiro já foi morto, desde a fundação do mundo, ele disse, e ele fez, Cristo morreria, mas nos atrairia no seu corpo, crucificaria nossa vela natureza, o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, fosse destruído, levado, totalmente a, sem efeito algum, então, porém, em vós o meu Espírito, e vivereis, agora vocês tem vida, mas não uma vida, que se acaba na sepultura, uma vida eterna, porque o meu Espírito, irmãos, que lindo é isso, sermos habitados pelo Espírito, isso, entende, porque nós glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor, cantamos louvores ao Senhor, ah irmãos, que delícia, que precioso, pode ser que, o Filho de Deus, nem sempre esteja consciente, da presença do Espírito Santo, mas ele nem seria cristão, em sua ausência, ninguém precisa perguntar, a uma nova criatura, se ele foi batizado com o Espírito, o próprio fato, de uma pessoa, estar no corpo de Cristo, demonstra, que ela foi batizada, com o Espírito, pois não há outra maneira, de entrar no corpo, as Escrituras, afirma isso, em 1 Coríntios 12, 13, pois, em um só Espírito, todos nós, fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, foi dado beber, em um só Espírito, então amados, quando nós temos Cristo, nós temos, tudo, do Espírito, para a vida, da igreja, vocês sabem ali, os frutos, mas não só aqueles frutos, irmãos, sermos habitados, pelo Espírito Santo de Deus, significa, nós temos tantas coisas nele, Ele é Deus, Ele é Deus, o Espírito de Deus, Ele é Deus, um com o Pai também, um com o Filho, deixa eu ler mais esse texto, é importante nós, Isaías, capítulo 11, nós já estamos encerrando já, essa reflexão, mas eu quero mostrar, para vocês aqui, olha a capacidade, habilidade, que Ele nos, fazem cada um de nós, versículo 1 e 2, preste atenção aqui, a palavra, diz assim, olha, Isaías 11, 1 e 2, do tronco de Gessé, sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo, lembra aqui, que Ele tem muitas raízes, agora veja aqui, repousará sobre Ele, Cristo, o Espírito do Senhor, agora, o que nós temos, quando temos o Espírito, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor, querido, nós temos, precisa de mais o quê? Está vendo? Quão bom é sermos habitados, pelo Espírito, do Senhor, e tem mais coisas, que não dá para a gente ver hoje, nós vamos estar aí, tratar pelo menos, quatro domingos, para nós falarmos do Espírito, hoje é sobre, só essa introdução, mas vamos aprofundar mais, mas vamos aqui, para a parte final, antes do Pentecoste, os discípulos, achavam difícil, fazer coisas fáceis, depois do Pentecostes, achavam fácil, fazer coisas difíceis, está vendo? Pela habitação do Espírito, pela suficiência do Espírito, a gente pode fazer, toda a coisa, todas as coisas, sem canseira, podemos considerar, como regra da vida cristã, o fato de que, quanto mais, formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, veio para glorificar, a Cristo, e nós, no poder do Espírito, também, João 15, 26, 27, a diz assim, quando porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará, testemunho de mim, e vós, também, testemunhareis, está vendo? Pela habitação do Espírito, Ele vai dar testemunho, e também nos habilita, a darmos, testemunho, irmão, se em vós, habita, o Espírito daquele, que restou Jesus, dentro dos mortos, esse mesmo, também, vai nos, vivificar, ressuscitar, os nossos corpos mortais, e nos dar, vida, vida, de Cristo, abundante em nós, vamos orar, Pai, pelo teu Espírito, nos leva mais, para o Senhor Jesus Cristo, para, nos envolvermos mais, com o Senhor, o Senhor tem, o Pai, alcançado, em nossas vidas, um caminho, para, expressar, para manifestar, Pai, e nos ensina, pelo teu mesmo Espírito, a trabalhar, em cooperação, com teu eterno propósito, que é, fazer, converter, gravitar, todas as coisas em Cristo, Pai Santo, nos dê, um dia, muito agradável, um dia, em que, sejamos tocados, pelo teu Espírito, e prepara o nosso coração, para logo mais, estarmos aqui, para, aprendermos, algo mais, da pessoa de Cristo, em nome de Jesus, nós oramos, amém.